Fete lá em cima, lá em cima, fecha lá em cima, para a direita lá. Vem, vem Bilão, pode passar. Vem, vem Bilão, pode passar. 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 Vem Bilão. Vem Bilão, pode passar. 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 Vem Bilão. E aí O cara é que você achou mesmo? Ah, não tem Civic preto Um Civic preto, um coro lá do vermelho bem escuro Foi na sub-aulação de solista toda, quando a gente perdeu Mas que foi o do primeiro corrido lá? Não, o que a gente tava agora foi lá na Vila Alpina Esse é pro Civic Type, é um Civic Type R Não, acho que tinha um Civic branco e um preto em linha só Então, o que a gente tava aqui era um Civic Type R Na coloração vinho Vinho, senhores? Isso, positivo, positivo Sua novidade Vê esse carro Eita Vê esse carro passando por nós Não Viu não? Eu vi esse carro Você viu? Vi, vi Só que nós... A viatura tava muito distante de lá E eu... Não sabia se era, mas aí cortou tudo pra lá, ó Vamos lá verificar lá Não o mesmo? É? Víde, vai verificar lá Tchau! Não é? Não é? Não é? veículos do mesmo ali ó César Ué cadê? Cadê? Eu nem vi o carro, mano. Pô, ele falou, veio do mesmo ali. Pino de chopp, é, senhores? Acho que sim, senhor. Esse daqui foi um dos veículos que tentou fugir da gente pela primeira vez. Viu a característica do indivíduo ou não, né? Não dá, não. Vamos rodar, vamos rodar. Hahaha. 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 O que é isso? 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 de ovo. Vou botar a mão aí. Grape aí, Belão. Grape aí. Aham. 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 Wow. 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 Wow.